Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje eu e o cientista político Antônio Lavareda entrevistamos um convidado especial, o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda e hoje secretário estadual da Fazenda e do Planejamento, Henrique Meireles, para conversar com a gente sobre economia, teto de gastos e todas as consequências de uma possível autoriação nesse teto. Boa noite, ministro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa noite. É uma satisfação enorme estar aqui. De fato, é um momento muito importante para o país e é um momento onde se discutem algumas coisas que podem influenciar a economia brasileira por muitos anos. Portanto, de fato, eu acho que é importante que nós coloquemos com muita clareza para que todos entendam quais são os custos de algumas das medidas que são anunciadas, para que todos possam avaliar e, evidentemente, influenciar as decisões para que sejam tomadas as melhores decisões possíveis. Mas é um momento decisivo, muito importante. Ministro, eu queria começar, então, eu queria começar, então, do começo, fazendo a primeira pergunta aqui, que é a seguinte. O teto de gastos foi aprovado no governo Michel Temer em 2017. Ele foi feito para durar 20 anos e não está durando praticamente nem 4 anos. Na época em que ele foi aprovado, os críticos diziam o seguinte. O teto de gastos não permite o crescimento dos gastos, apenas o reajuste pela inflação. Ele está partindo de despesas muito achatadas. Ele vai inviabilizar políticas sociais no país. Isso era o ponto de vista dos críticos. Olhando hoje, em retrospectiva, eles não tinham alguma razão, já que o teto, de fato, não sobreviveu? Aparentemente, não sobreviverá? Eles estavam totalmente errados e, hoje, quem planeja violar e furar o teto está mais errado ainda. Porque a finalidade do teto era exatamente evitar esse tipo de decisão, trabalhado nesse tipo de conversa. Existem muitas despesas importantes. Não há dúvida, por exemplo, porque as despesas sociais que se discutem, o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, antes, o Bolsa Família, são coisas importantes. Mas existem muitas despesas de funcionamento da máquina pública que não são tão importantes assim. O teto existe exatamente para se forçar a definição de prioridade, que é o que quer se evitar. É normal isso. Por isso é que existiu o teto. Porque os políticos sempre tendem, é normal, a defender as suas políticas. Então, um quer levar recurso para a sua região, lá de onde foi eleito. Outro, para o setor empresarial que ele representa. O ministro, para a sua área. E aí vai. E, com isso, o que nós tivemos foi um crescimento de despesas descontrolado, que chegou a certa hora, principalmente em 2015, 2016, onde se tornou insustentável o financiamento da dívida pública, os juros subiram, a inflação subiu e o país entrou numa recessão. Aplicou-se o teto de gastos, imediatamente o país voltou a crescer, a confiança voltou imediatamente. E agora, por exemplo, vamos citar um exemplo concreto. Existem despesas sociais aí, importantes, que se quer fazer, se quer dar auxílio, ou outras despesas, vamos supor, emendas parlamentares, que eles querem também usar para furar o teto. O ponto é o seguinte, qualquer despesa pode ser feita desde que se corte outras despesas. Por exemplo, em São Paulo. Um exemplo, bem sucedido disso. Nós fizemos aqui uma reforma administrativa séria, dura, e que fechou estatais que já tinham perdido a finalidade, cortou benefícios desnecessários dos funcionários públicos, etc. O que aconteceu? As despesas caíram muito e abriam espaço. O Estado de São Paulo já anunciou, nós anunciamos recentemente, o guardador anunciou, e nós vamos, está aqui até o final de 2022, 47 bilhões de reais no Estado. Nós temos recursos para investir. Programas sociais, auxílios, hospitais, escolas, estradas, de sinais, etc. O Estado gerou recursos para investir. Como? Não somando despesas, mas cortando despesas com a reforma administrativa bem feita e gerando espaço. O teto é a mesma coisa. Isto é, se fizesse agora uma reforma administrativa, se discutiu um pouco, etc., no ano passado, depois eles foram esquecidos estrategicamente, o que encontraria interesse, gerando? É lógico, é normal, se vai cortar despesas, tem gente que não gosta. Então, o que acontece? Tem grande espaço no governo federal, conheço aquela máquina, para cortar despesas, fazer uma reforma administrativa importante, abrir espaço e aí sim ter recursos para investir, não só nos programas sociais, mas também nos programas importantes para os parlamentares. Agora, no momento que estamos fazendo, não se quer priorizar, cada um só quer levar dinheiro para a sua área, começa essa conversa. Não, foi uma equipe, é uma equipe para quem quer gastar sem limite, não tem dúvida. Por quê? Como o próprio nome indica é um teto, é um teto. E a finalidade dele é exatamente essa, forçar a definição de prioridades. Ministro, o atual ministro Paulo Guedes, quando chegou ao governo em 2019, ele chegou num ambiente de grande expectativa, não é? E ele alimentou essa expectativa, declarando que reduziria o déficit a zero no primeiro ano, que faria um ambicioso programa de privatizações com resultado superior a um trilhão de reais. E essas promessas não foram efetivamente cumpridas, embora em 2019 nós não tivéssemos ainda a pandemia. Pois bem, recentemente, essa semana, dias atrás, ele declarou num momento difícil, um dos momentos mais delicados da sua presença no ministério, que quando ele estava se sentindo afogado no processo, toda vez que ele estava se sentindo afogado, o presidente Bolsonaro o salvava. Conceitualmente, ministro, levando-se em conta que nós tivemos aumento da Selic hoje, um aumento que veio na mediana da expectativa do mercado, mas se espera que a Selic atinja 9,25% no final desse ano e nos primeiros meses de 2021, já 11,25%. A previsão de crescimento para o ano que vem já foi, era de dois pontos, dois pontos e meio, já foi reduzida pelas projeções dos grandes bancos para alguma coisa de um ponto e para outros zero por cento apenas. Conceitualmente, ministro, na sua opinião, quem está afogado? É o ministro Paulo Guedes? É o presidente Bolsonaro? Seriam ambos ou, além deles, a economia brasileira e, junto com ela, o país e todos nós, os brasileiros? O que você descreve seria engraçado se não fosse sério, porque compete ao ministro da Economia, ao ministro da Fazenda, achar as soluções. Por exemplo, nós estávamos discutindo aqui a questão do teto. Quando nós assumimos, o ministro também, eu estava afogado, o Brasil estava afogado. Por quê? Porque o teto estava crescendo, e nós estávamos com uma situação insustentável. Então, o que fizemos? Eu fui lá buscar a âncora, ou, melhor dizendo, o suporte, para me firmar. Isso é, eu coloquei o teto e, com isso, firmei o país, a economia que voltou a crescer. Em resumo, ele está se confessando afogado. Possivelmente, ele, o presidente, deve estar na mesma situação. Agora, o que nós não podemos, simplesmente, aceitar passivamente é que afogue o Brasil inteiro, nessa mesma situação. Como? Fazendo esse tipo de coisa, programas eleitoreiros, aprovando o teto, etc., para satisfazer parlamentar, ganhar votos e prevenir problemas de CPI, impeachment, etc., para liberar rendas, fazer programas que garantam votos, como uma distribuição grande de auxílio, que furem o teto, etc., com isso, a economia brasileira vai cada vez pior. É muito simples no final. Deixando essas alegorias, essas imagens do lado do teto, é uma figura muito interessante nessa criação de imagem. É muito certo. Muito bem. Só que isso não resolve. A conversa não resolve. Uma das coisas que eu sempre disse em toda a minha vida profissional, no setor público, no setor privado, é eu acredito no foco no resultado. Vamos ver o resultado. Diversa, frases, etc., às vezes podem dar manchete jornal, chamar a questão das pessoas, mas não resolve nada. Então, objetivamente, se precisa tomar medidas corretas, quais são elas? Obedecer o teto para o lugar. Portanto, da tranquilidade à nação, à economia, ao mercado, o governo não vai gastar demais, não vai quebrar o país. E, a partir daí, para todos trabalharem, o país cresce com todos podendo trabalhar, tranquilo. A inflação, a mesma coisa. Por que está a inflação elevada? Porque, primeiro, tem esse descontrole fiscal. Segundo, apesar do Brasil estar com uma vantagem muito grande, porque o preço das commodities aumentou muito, e o Brasil é um grande exportador de commodities, porque, numa situação normal, como aconteceu, por exemplo, na época que eu estava no Banco Central, o dólar deveria cair, no entanto, não cai. Então, o preço dos alimentos internacionalmente sobe, as altas demandas internacionais, sobe o preço dos produtos exportados, mas só que o que deveria acontecer é o dólar cair. O Brasil é um grande exportador de commodities, e, portanto, merecia disso. Só que, não acontece. Isso é, todo esse tumulto, esse crime que está sendo criado, essa incerteza toda, faz com que o dólar fique elevado. O dólar é elevado, com os preços internacionais subindo pela inflação. E, aí, contamina-se preços, com essa insegurança toda, o empresário fica inseguro, ele aumenta a margem, aumenta a preço. Foi uma situação que nós encontramos em 2016, né? A inflação era elevada. Tomando medida correta, não só com o CERC, mas outras medidas, imediatamente a inflação caiu para baixo da meta. Então, é esse que é o problema, quer dizer, as pessoas ficam inseguras, tome o preço, etc. E os recursos que deveriam vir para o Brasil não vêm ou saem, o dólar fica elevado, porque tem muita insegurança no mercado. A inflação vem, o porcentual tem que subir juros, numa situação que a economia é deprimida. Portanto, no fundo, a razão é sempre a mesma. Incerteza. Então, nós temos que, primeiro, o que deveria ser feito? Deixar claro que o CERC vai ser seguido. Tem custo, tem isso, tem aquilo. Faz uma reforma administrativa séria. Garante que as despesas da máquina pública serão cortadas. Faz, aí, sim, programas de auxílio aos mais vulneráveis. Tendo espaço no CERC. E dá uma garantia a todos que isso vai levar a uma calma no mercado, o dólar a ter a calma. Por exemplo, quando nós assumimos, eu assumi o Banco Central, por exemplo, o dólar estava, naquela época, a um preço que equivalia, hoje, a R$ 7,00 por dólar, ou mais ou menos, se nós atualizarmos, isso pelas inflações americanas, brasileiras, diferencial, etc., porque estava um preço muito elevado. Caiu muito. Chegou um ponto até que todo mundo começou a ficar preocupado que o dólar estava caindo demais. Por quê? Confiança. Por quê? Porque começa a vir dólar para o país. Então, a inflação cai e se equilibra a situação. Em resumo, tem que se dar confiança. Primeiro, garantir que o teto vai ser seguido, que não vai se fazer nenhuma medida desse tipo, eleitoreira, que não vai dar calote, que não vai fazer parcelamento de precatórios, etc. E, com isso, acalmar o banco, deixa o bancador fazer o trabalho, aí a moeda se fortalece e a economia pode começar a funcionar com regularidade e ninguém vai ficar afogado. Porque aí baixa a água e todos vão poder caminhar com tranquilidade. Ministro, a gente tem uma situação extremamente complicada no país, que é a seguinte, a gente enfrenta uma pandemia, tem uma desorganização produtiva mundial, tem uma inflação mundial, tem uma miséria se aprofundando no país. É preciso pagar o auxílio para as pessoas. Soluções técnicas a gente pode encontrar, mas as soluções, no geral, são políticas. Então, eu queria saber se o senhor acha que, se o senhor vê alguma possibilidade de o governo conseguir fazer a condução política em busca dessas soluções. O senhor foi ministro da Fazenda, o senhor sabe que a atuação do ministro da Fazenda não é extremamente técnica, a do presidente menos ainda. O senhor vê alguma condição de o Paulo Guedes e o presidente Jair Bolsonaro conseguirem fazer a condução desse barco em alta turbulência, posar, chegar a estabilizar, pelo menos durante o voo? Olha, condições para fazer isso tem. Se vão conseguir fazer, aí é outra história. Aí, de fato, não sei. Nós vamos ter que verificar. Nós vamos ter que verificar a ação dele. Agora, o que é possível é. Agora, precisa ter diálogo, precisa ter tranquilidade, precisa ter habilidade. Por exemplo, uma pessoa que, apesar que não tinha um nível de popularidade muito elevado, mas fez um governo excepcional. E tinha um diálogo excelente com o Congresso e muito eficaz, era o presidente Temer. Ele tinha uma grande experiência e uma grande habilidade no diálogo com o Congresso. Então, ele conseguiu, por exemplo, provar coisas muito difíceis, como, por exemplo, o teto de gastos. É muito difícil. A lei estatais, tirar a influência política, muitas vezes exigindo critérios técnicos na nomeação de dirigentes das estatais. Em resumo, coisas que precisam de muita habilidade política para fazer isso. A mesma coisa, quer dizer, isso tem que ser ajudado, obviamente, pelo ministro da Economia, que demanda aí diálogo, serenidade e paciência e persistência, determinação. Eu me lembro, quando nós estávamos discutindo muitas dessas reformas no Congresso, eu me lembro de participar de reuniões com bancadas partidárias, bancadas de cada partido, reuniões que duravam quatro horas, cinco horas. E é uma questão de explicar, porque o parlamentar, ele precisa saber, ele precisa entender o problema, ele precisa conhecer, ele tem todo o direito de ser questionado para ser convencido. Ontem, por exemplo, eu estive na Assembleia Legislativa de São Paulo, fazendo a prestação de contas, etc., da Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia. É normal que os deputados perguntem, queiram saber, e aí tem que receber as explicações corretas, devidas, não, não acerta. Tantas vezes, eu, como presidente do Banco Central, ia ao Senado a cada três meses, a cada trimestre, ia ao Banco Central para explicar o que estava sendo feito. Desculpe, ia ao Congresso, ia ao Senado Federal, Comissão no caso de Assuntos Econômicos. Quantas vezes eu fui na Câmara, e depois com o ministro da Fazenda, e reuniões de muitas horas. Então, é normal, precisa de diálogo, para que se levem os fatos, mostram a realidade, se aprove as reformas fundamentais. Nós precisamos agora de aprovar a reforma administrativa, como eu já mencionei. Para ter recursos para fazer esses programas todos aí, nós temos que aprovar a reforma tributária, para simplificar a vida das pessoas, das empresas, e o país poder ser mais produtivo. Quer dizer, você mencionou uma situação muito difícil do mundo todo, mas o que ocorre? Nós precisamos, então, como estão fazendo diversos países, buscar soluções e resolver os problemas, e não simplesmente jogar a mão para cima e botar a culpa nos outros, botar a culpa na situação. Nós temos que trabalhar de novo. Para isso é necessário conhecer o problema, saber dialogar e ter direcionamento. E tem uma coisa que eu digo, você quer chegar a um certo lugar, e primeiro você tem que saber a direção. Se você não está querendo ir para uma determinada direção, você não pode sair desorientadamente para outra. Você tem que saber para que lado você quer ir. Segundo, 50% do sucesso de qualquer projeto é a estratégia. 50% é a execução. Então, isso é que é o ponto fundamental. Não adianta anunciar grandes planos, inclusive você escrever alguns, etc. O que é que acontece? É necessário executar, planejar, executar e entregar. E isso é que é o fundamental. Eu acho que é possível fazer, a situação é muito difícil, mas muitos países estão aí resolvendo o problema. O crescimento médio mundial está aumentando bastante, os países estão saindo da pandemia. Então, as economias começam a crescer em muitos países do mundo, etc. Aqui em São Paulo, inclusive, o ano passado a economia brasileira caiu 4,1%. A economia de São Paulo cresceu 0,3%. Este ano, nós devemos crescer em São Paulo mais de 7%, acima de uma economia que já cresceu um ano passado. Em dois anos, portanto, inclusive no ano da pandemia, os dois anos juntos, São Paulo deve crescer um total de 8%. Somando os dois anos, o Brasil deve crescer um. Esse crescimento desse ano, menos o que caiu o ano passado. Então, é possível fazer, mas precisa ter direção, execução e saber para onde se está indo e o que deve ser feito na economia. São Paulo, como eu disse, fizemos uma reforma previdenciária bem feita, fizemos uma reforma administrativa bem feita. Estamos agora executando um programa com um grande volume de investimentos em todas as áreas do Estado. Fizemos um programa de concessão para o setor privado muito importante. Só a estrada, pela Cicaba, o Panorama, é um investimento de 14 bilhões de reais. É o maior investimento rodoviário, a maior concessão rodoviária da história do país. Não vou me alongar muito, porque eu quero dizer o seguinte, é possível fazer, é possível realmente resolver os problemas e crescer. Agora, precisa ter tranquilidade, serenidade, mas saber para onde se quer ir, o que é necessário fazer para chegar lá e executar. Ministro, já há projeções, nós comentamos algumas delas, sobre o desempenho da economia brasileira em 2021, esse ano, está terminando em 2022. Mas eu queria estender o nosso olhar nessa conversa um pouco adiante. 2023 vai começar um governo com o Brasil um pouco parecido com aquele de 20 anos antes, de 2003, quando o ministro assumiu o Banco Central e o Ministério da Fazenda, da Economia, assumiu o ministro Antônio Palocci. A inflação era de 12,2% e três anos depois foi reduzido em nove pontos, foi 3,2%. O Banco Central foi fundamental no sucesso dessa redução e o senhor ficou lá por oito anos. Foi o mais longevo presidente de Banco Central na história do Brasil. Eu queria lhe perguntar o seguinte, qual é a comparação possível, são cenários comparáveis, aquele que o próximo governo vai enfrentar no início de 2023 com aquele de 20 anos atrás, em 2003, quando o senhor chegou ao governo do presidente Lula? A situação de 2023, de quem entrar, vai ter muita similaridade com a situação de fato que assumimos em 2003. O crescimento baixo, a inflação elevada, pouco investimento, o dólar elevadíssimo, elas são muito parecidas. É possível resolver o problema? É. Basta uma combinação. Primeiro lugar, o que foi feito? Antes de mais nada, anunciado a meta de superávit primário de 4,25% do produto em 2003. Já mostrou a todos que haveria austeridade fiscal. Foi anunciado, foram anunciadas metas de inflação decrescentes e o Banco Central, a primeira coisa que fez foi colocar os juros onde devia para que a inflação, de fato, caísse rapidamente em direção à meta. O que aconteceu? A confiança voltou, a inflação caiu, a situação fiscal melhorou rapidamente e o país começou a crescer. Crescemos uma média de 4% em 8 anos. 4% ao ano. E comparado com o que se fala hoje, é uma coisa impressionante. Crescer 4% ao ano, em média, durante 8 anos. Por exemplo, no último ano, o Brasil cresceu 7,5% em 2010, no último ano que estivemos lá. Então, o que acontece? É preciso fazer as coisas certas que os resultados aparecem, que é a austeridade fiscal, que é o controle da inflação, que são as reformas fundamentais. Agora, eu volto a mencionar o mais importante, a reforma administrativa, a reforma tributária. Vou botar a casa em ordem e o país começar a crescer e as pessoas se terem tranquilidade para trabalhar, produzir e realmente gerar renda e emprego. Ministro, o senhor foi um quadro muito importante do governo do presidente Lula. O senhor presidiu o Banco Central, pegou crises importantes e o resultado foi aprovado pela maioria da população. E o senhor foi uma figura central naquele primeiro período do PT no poder. O senhor agora vive o governo Bolsonaro em um cargo muito importante. Então, o senhor sente também como é o governo do presidente Jair Bolsonaro. Se no ano que vem essas duas lideranças ficarem no segundo turno da eleição, o senhor imagina que qual dos dois poderia conduzir com mais tranquilidade a economia do país? diretamente. O senhor votaria em qual dos dois? Olha, eu acho que anda muito cedo para decidir que vão estar os dois no segundo turno. Eu acho que as pesquisas agora, elas mostram a situação de momento. Eu acredito nas possibilidades do governador João Dória. Primeiro, vencer as prévias do PSDB. Segundo, em função disso, crescer bastante e disputar o segundo turno. Então, o meu candidato chama-se João Dória. Então, eu acho prematuro, eu já estamos agora decidindo que teremos que escolher entre outros candidatos. Eu gosto muito do presidente Lula. Trabalhamos muito bem juntos. Tivemos uma excelente experiência. Ele me elogiou em público. Eu faço questão de elogiá-lo em público também. Ele fez um excelente governo. Temos uma relação de amizade, etc. Eu estou trabalhando com o governador João Dória e acho que ele é um excelente candidato. A presidenta da República é o meu candidato. Lá, Mariana, uma rápida última pergunta. É bem rápida e mais fácil que a pergunta da Mônica, ministro. É o seguinte, em 2023, o governo que toma posse vai, provavelmente, avançar de alguma forma a política de privatizações, que não pôde avançar substancialmente nesse governo. O ministro, inclusive, é um quadro lembrado pelo Ministério da Economia, seja num governo do IPSDB, com o João Dória e o Eduardo Leite, seja com qualquer outro presidente. Até porque, quando o senhor chegou ao governo em 2013, o senhor veio de um partido diferente daquele que ganhou a eleição. A pergunta é simples, ministro. Nesse rol de privatizações, tem sido comentado o próprio presidente Bolsonaro e há um projeto, há um estudo anunciado pelo líder Fernando Bezerra Coelho de privatização da Petrobras. O senhor acha que a privatização da Petrobras é plausível e, aproveitando, Banco do Brasil e Caixa Econômica estariam no rol de privatizações do eventual ministro Henrique Meirelles? Olha, eu digo o seguinte, não há dúvida que privatização é o caminho para qualquer economia, principalmente a economia brasileira. Você vai à maior economia do mundo, que é os Estados Unidos, hoje, por exemplo, não vê lá uma grande companhia estatal. Qual é a companhia estatal americana? Das grandes companhias petroleiras americanas, quem é estatal? Não tem, ou de automóvel, ou seja o que for. Ou banco. Qual é o grande banco estatal? Americano? O inglês? Existiam, por exemplo, grandes bancos estatais na França, foram privatizados todos há muitos anos. Então, qual é o segredo, no entanto? Privatizar a Petrobras? Não há dúvida que a Petrobras, o caminho, a longo prazo, é uma privatização. Agora, também é verdade a observação de que o monopólio privado também é negativo. Então, não há dúvida que deveria, como foi feito, por exemplo, se você pega a privatização das companhias telefônicas americanas. Já tem muito tempo isso, mas foi um exemplo clássico. que eles evitaram o monopólio ou monopólios privados separando as companhias. Isto é um exemplo para o que se poderia fazer na Petrobras, por exemplo. Ela teria que se separar em algumas companhias e privatizar, onde aí, sim, nós teríamos muito mais recursos e, ao mesmo tempo, teríamos competição depois no mercado. Bom, ministro, infelizmente, chegamos ao fim do programa. Queria agradecer muito a presença do senhor aqui, convidado para retornar e esperamos que no momento de pujança da economia brasileira, um momento melhor do que esse que nós estamos vivendo. Muito obrigada, ministro. Obrigado a você. Obrigado, Lama 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 Lama. E a todos que já foram ao ar no site www.bandenewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Tchau. Tchau.